Não tem nada aí, é o negócio aí, a torcida aí também, pegando. O Bêncio vai estar aqui no caderno, fica ligado, levando pra vocês a emoção do futebol. Foi ali o departamento médico da representação da equipe da bachada. Alé, torcedor! Vamos no caldo, vamos só brilhantar a partida de futebol que está tão bonita, tá tão maravilhosa. É, o bicho tá pegando ali. Vamos gravar pra vocês a emoção do futebol. É o campeonato, o Boca Cresce na sua reta final vai entrar no número 9. Passa pra mim daqui a pouco o número 9 da equipe da Estrela. É que eu trouxe o nome dele aqui no Norte. Vai se preparar.